Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônica, o Benevaldo. Vamos dando continuidade aqui pessoal, que é a reforma aqui da bancada, né galera? Então, como vocês podem ver aí, tá ficando show de bola, né galera? Tá ficando show de bola. Agora aí só falta mesmo pessoal, a gente colocar equipamentos aí, né? Que já temos aqui as lâmpadas série, né? Que eu adaptei elas aqui, né? Ficou show de bola aí galera. E é o seguinte pessoal, aqui tá faltando mesmo mais instrumentos aí de trabalho, né pessoal? Quem sabe aí futuramente aí um osciloscópio, hein galera? Ficou show de bola, né? Fontezinha de bancada. É, mas devagarzinho a gente chega lá, né galera? Alguns multímetros aí de qualidade, né? Marca boa. Sugadores. Ferro de solda, né? Vamos providenciar isso aí futuramente, né galera? Então, como vocês podem ver aí, ainda falta colocar o exaustor aí, né? Que não tá no ponto ainda. Mas eu já quero dar... É, aqui uma amostra aqui pra vocês como é que vai ficar, né galera? Olha aí, ó. Muito bom mesmo. Certo? Gostei demais aí, né? Graças ao incentivo de vocês, né? Vocês aí pegando no meu pé aí, que realmente tava uma coisa sem forma, né? Tava um lixão mesmo, verdadeiro lixão. Então, é isso aí galera. Agradeço aí a vocês aí pela crítica construtiva, né galera? É isso aí. Valeu demais mesmo. É isso. Me incentivou, né? Aí eu tomar essa iniciativa, né? Tomar essa iniciativa aqui de dar uma reformada. Então, mais uma vez agradeço demais, né? Só tenho que agradecer a vocês aí por ter me incentivado a eu fazer essa renovação aqui na minha bancada. Beleza? Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Pronto, galera. Aqui já está finalizado, né? Do jeito que eu planejei aqui pra ficar, né? Na verdade. Aqui só tá faltando mesmo, pessoal. Só tá faltando mesmo aqui o... O exaustor aqui, né? Ainda tá aqui só o lugar. Porque eu ainda tô providenciando aí o... O motor do ventilador, né? Tô com o ventilador aqui que tá com o motor queimado. Tô fazendo o enrolamento dele pra eu poder... É... Terminar aqui que eu vou mostrar pra vocês aí... É... Em breve. Beleza, galera? Então, quero mostrar aqui pra vocês as mudançaszinha aqui, né? Que vocês já viram aí desde o início, né? Questão aí da mesa, né? O pisozinho que eu coloquei na mesa. As tomadazinha nova. Aliás, nova eu coloquei só essa daqui, né? Essa daqui ainda é as mesmas. É... Aqui também eu coloquei essa réguazinha aqui também de... Partezinha aí pra gente montar a extensão, né? Então, já aproveitei e adaptei ela aí pra mim... Ter mais opções, né? Assim como... A daqui continua. É... Vamos ver aqui o que mais que eu mudei aqui. Ah, sim, ó. Coloquei também aqui, pessoal. Me disjuntou. Aqui também, ó. Certo? Coloquei esse disjuntor aqui. É... Pra cortar a energia aqui da bancada. Beleza? É... Eu sei que aqui não é recomendado pra tá usando. Liga, desliga, liga, desliga. Mas... Eu achei melhor porque caso... É... Eu queira desligar... A energia... Né? Total aqui, por exemplo. Posso deixar conectado o ferro de solda. Deixar a lâmpada ligada aqui, se for o caso, né? Aí pra mim ter certeza que eu não vou esquecer o receptor ligado. Alguma coisa desse tipo. Eu só venho aqui, né? É... Desarma aqui e já era. Corta toda a energia aqui da bancada, né? Então, eu achei interessante colocar esse disjuntorzinho aí, né? As lâmpadas, sério, pessoal, ó. Ficou embutida aqui, né? Assim, eu já aproveitei a própria madeira aqui. É... Pra fazer dessa forma, né? É... Fiz aí os furoszinhos aí. Coloquei a lâmpada, né? Essas quatro de cima aqui que eu já falei pra vocês. Elas são em paralelo, né? Pra formar aí 200 watts. E essa aqui é só ela mesmo de 60, né? Aí coloquei essas partilheirinhas aqui, né? Pra colocar um pouquinho de bagunça em cima também, né? Colocar algumas coisas aqui. É... Fiz dessa forma aí. Como a gente sempre vê por aí, né? Pra ficar bem organizado. Coloquei também... Aqui uma, também outra espécie de extensão aqui também, né? Pra me ligar... No caso, o receptor aqui, né? Ligar aqui também o... Meu testadorzinho de controle. E... Também algum aparelho que eu venha ligar aqui em cima também, né? Que lá... Uma fonte... Se for o caso, o amplificador, né? Então... Tem aí tomado também... A vontade, né? Meu espelho grande, infelizmente. Eu tive que trocar por esse pequenininho aqui, mas... Tá bom, né? Porque ele aqui ia ocupar todo o espaço. Não dava certo, né? Então... Resolvi colocar esse pequenininho aí. Ficou show de bola. Tá certo. Cadê? Ali. Ó. Show. Então... É... Deixa eu ver o que mais. Sim, as lâmpadas, né? Como eu falei pra vocês, ia mudar também, ó. Mudei. Na verdade, tô usando a mesma lâmpada, né? Só que... Não mais... Lá naquele... Suporte que tava antes, né? Agora vai ser... É direto aqui mesmo. Coloquei um aqui pra ficar... Pra ficar, né? Aqui bem iluminado. Aqui onde eu tô. A parte aqui da... Essa parte, né? E... Também a outra aqui do lado, né? Então ficou dessa forma aí. Como vocês podem ver. Show de bola aí, ó. Tá vendo? E... A carrada de multímetro aí, galera. Tudo queimado aí. Esse é porque... Eu não guardei todos aí desde o início, né? Esse aí é só um... Agora por último aí que eu guardei alguns desses aí. É... Pois é. Aqui é os cabos aqui, né? Do receptor. Tem que ter isso aqui. Não tem como... Deixar de não ter, né? Então é isso aí. E aqui só falta mesmo colocar aqui o ventilador. E... Quando eu estiver fazendo aí esse procedimento aí, eu vou fazer um vídeo também mostrando pra vocês. É... Testando aqui se realmente funciona, né? Vou fazer aqui uma fumaça aqui, né? Produzir uma fumaça e ver se... Se... Realmente vai sugar essa fumaça. Beleza, galera? É... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Essa outra mesa aqui, que tá meio escura aqui. Mas a gente... Deu um grau aqui também, né? Tá dando pra mostrar... Melhor pra vocês aí. Mas outro momento aí eu mostro pra vocês de dia. Né? Ó. Show de bola. Aqui é meu amplificador, né? É... Não quis levar pra lá porque... Ocupa muito espaço, né? Por enquanto deixa ele aí. Qualquer coisa... Aqui eu tô... É pra tentar colocar aqui... É... Uma fontezinha de bancada que eu vou montar em breve, né? Uma fontezinha de bancada aí. Né? Com regulagem aí de tensão e... Corrente, né? Então vai ficar show de bola aí. E sim, ela eu vou deixar ela aqui em cima. Porque eu preciso dela aí direto, né? É... E é isso aí. Tirei aqui outro multímetrozinho. Novo aqui. Porque eu... É... Vou ter mais cuidado com esse daqui. Porque todos eles ficam pretos. Desse jeito aqui, pessoal. Preto não. Sujo, sujo. Né? Ó. Ficam assim, ó. Tá vendo, galera? E... E eu descobri, né? Que é por causa... É... Desses óleos que eu uso aqui. Né? Quando ele pulveriza aqui. Que pega em cima. Ele... 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 Destrói isso aqui, né? Ele prejudica aqui o visor. Né? Então eu vou tomar cuidado pra não acontecer isso. Né? Tomar o máximo de cuidado possível. Esse aqui é um... Multímetrozinho digital. Né? Tem capacímetro também, né? Mede até 200... Micro. Né? Não mede mais do que isso, né? E é isso aí, galera. Qualquer novidade, eu tô trazendo aí pra vocês. E vídeos aí de dicas de conserto aí, né, galera? Agora que já a bancada aqui tá no ponto, vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui. O negócio tá sério, né? Então... Tentar aqui agora manter bem organizado, né? Papel aqui que sempre... Preciso aqui, né? Pra limpar uma coisa e outra. Então é isso aí, galera. Show de bola. Agradeço a todos vocês aí por terem assistido a mais esse vídeo, né? Então, se você tiver gostado, deixa o like, tá certo? Compartilha aí com os amigos. Verifique se você já é inscrito no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. E ative o sino das notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônica ou Benevaldo. Valeu, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Tchau.